Fala galera, Lemar aqui na área, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a novidade da Color Update do Vaporfly Next% versão Hakone Ekiden, sim, lançada em dezembro de 2019 aqui no Japão e em janeiro de 2020 aí no Brasil e nos demais países do mundo. Sim, é só uma Color Update, porém é uma versão especial para a maratona de Ekiden, Hakone Ekiden que acontece todos os anos aqui no Japão, dia 1 e 2 de janeiro, isso, 1 e 2 de janeiro. Escrito aqui, né, o Candide Ekiden, né, um logozinho da Nike bem discreto aqui, as descrições da Nike, o tênis não mudou nada de silhueta, nem nada, enfim, o Palmilha, aqui a Palmilha tem uns designs meio orientais, referente a maratona Hakone Ekiden, a ponteira, aqui também o mesmo design na ponteira, muda as cores, um par faz alusão ao outro, então quanto um é verde, o outro é cor de laranja, sushi, né, cromado aqui, meio brilhante, na cor verde, do outro lado da cor laranja, sempre fazendo aquela inversão. O solado Zoom X, ele não é branco, ele é meio perolado, lindo demais, lindo demais mesmo, certo? Mesma qualidade do Vaporfly Next% que todo mundo já sabe e vamos aqui mostrar qual comparativo, o que acontece com esses três tênis que estão aqui sendo mostrados hoje, vamos lá? Bom, o comparativo legal que tem que fazer é sobre o falso versus o verdadeiro, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando esse tênis, falando o que que ele é diferente do original, então, pra quem ainda não conferiu, dá uma conferida lá, tem bastante comentário interessante, muitas dúvidas, você que quer deixar sua dúvida, quer deixar seu comentário, fica à vontade, né, a plataforma é aberta pra isso, então, vamos aqui falar, bom, primeiramente, pegando os dois calçados, vou deixar aqui o Zoom Fly um pouco de lado, daqui a pouco comento sobre ele, tem vídeo também no canal, eu estou aqui nitidamente sentindo um peso absurdamente diferente deste aqui, que é o fake, e deste aqui, que é o original, certo? Lembrando que os dois são o mesmo número na ocasião, né, o mesmo número, então dá pra ter uma comparação real de tamanhos e silhuetas, vamos lá, dá pra perceber aqui na parte do colarinho aqui, né, do calcanhar e tal, e lógico que eu já usei este aqui, bastante quilômetros, muitos quilômetros, já em torno de uns 100, 120 quilômetros, mais ou menos, que é pro como o solado, pra ver como é que tá de hoje em dia, né, já mostrei um pouco no canal, então, olha só a comparação do colarinho, dá pra ver um pouco a espessura da camurça, conforme eu tinha dito no outro vídeo, então, aqui o fake, ele é um pouco mais grosso a camurça, e percebe no tátil aqui, que assim, a diferença é mínima, mas tem uma diferença, parece até que é uma camurça de uma menor qualidade nesse rosa, certo? Só um detalhe, óbvio, a língua também leva a camurça, então, obviamente, a do rosa vai ser um pouco mais grossa, olha só, entendeu? Vamos lá, o cadarço é igualzinho, né, não muda praticamente nada, né? Bom, pegando aqui na parte tátil, o Vaporwave e o Vaporwave fake, dá pra perceber pouca coisa de diferença, vou tentar dar uma aproximada aqui, ó, no Vaporwave verdadeiro e no Vaporwave falso, entendeu? Mas isso não interfere na corrida, a grande diferença, óbvio, é o verdadeiro e o falso Zoom X, olha só a diferença aqui, já no logo, entendeu? Então, é o seguinte, na parte estética é muito parecido, somente detalhes, né, não sei se dá pra você comparar aqui o desenho deste detalhe, né, da amarração, né, aqui no desenho também, da parte do fake, neste detalhe aqui da amarração, entendeu? Assim, o desenho até acompanha, mas você vê que não tá feito com muita perfeição, se liga também no outro detalhinho, olha só, tem um vinco aqui, né, na parte da amarração, tá vendo? Um vinco, né, como se fosse prensado, algo assim, né, se liga no falso, o vinco até tem, mas ele é muito discreto, mal dá pra ver, sabe? É muito sutil, então, assim, um pouquinho de detalhe, ele deixa um pouco a desejar, mas não interfere em nada, eu já expliquei, já falei bastante sobre isso na parte em que eu fiz esse vídeo desse tênis rosa. A parte que muda, que eu tinha dito também no rosa, essa parte aqui do calcanhar, tem esse enchimento de espuma no rosa, que no caso é o fake, ele é bem fino, comparado, é porque aqui dentro desse aqui é preto também, comparado ao original, não sei se dá pra ver, não tô conseguindo identificar aqui na câmera, mas ele é um pouco mais grosso do que o fake, entendeu? A parte de costuras e tudo mais é super idêntico, não tem muito a diferenciar, porém, a grande cartada aqui, óbvio, é o Zoom X e a placa de carbono. Só de pegar nessa entressola aqui, nessa espuma Zoom X, meu, é outro nível. Olha só aqui a parte de baixo deste par, daqui a pouco eu pego o outro par pra mostrar também, né? Então tá aqui, esse é o Zoom X verdadeiro e o falso, cara, ele é duro, muito duro. Óbvio que isso aqui não é borracha de Zoom X, é óbvio que é isso que faz a diferença pra você deixar esse tênis pesado. Porém, o desgaste dele, ó, já rodei uns cento e poucos quilômetros, cara, praticamente zero, né? Gastou um pouco aqui, um pouquinho aqui só, parte da frente tá bem inteira, entendeu? Então é mais ou menos isso. Vou mostrar aqui o outro par pra vocês verem, comparativo da diferença do contraste, um par verde e outro par laranja, né? Enquanto aqui na entressola é laranja, o outro é verde e assim fazendo essa alusão. Então, ó, o sushi, um verde, o outro laranja, parte de trás também, né? Escrito running, né? O reloginho e tal, pra marcar o tempo, caso queira, né? Também contrastando a parte aqui da entressola, um verde, o outro laranja, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E comparado o Next, eu já tive um verde, já mostrei aqui no canal, tem vídeo aí no canal também. Então, eu já corri com ele, tanto treinos como maratona também, então já tenho uma boa experiência em usar esse tênis. E eu tenho aqui pro meu daily training, né? Pra um treino mais rápido e tal, um meu Zoom Fly 3 com Vaporave também. Eu já rodei com ele mais ou menos uns 90, 100 e poucos quilômetros também, nessa média, já rodei legal com ele. Desgaste até o momento, ó, só aqui na pontinha, coisa mínima, aqui praticamente nada, entendeu? Então, ele dura bastante, ele é macio, tem a placa de carbono dentro, pra quem sabe fazer uma boa passada, ele é uma ótima opção. Então, essa cor é a branca, né? Totalmente branco, porém, eu fiz essa customização inspirada no Alphafly do Keep Show, de que ele fez o evento do Ineos 159. Então, eu fiz essa custom, né? Então, no canal aí eu mostrei um pouco também, no vídeo passado, né? Sobre a custom, como eu fiz mais ou menos e tal, né? Uma custom fácil, que bastante gente pode estar fazendo num tênis que é relativamente acessível, né? Um tênis bom, eu acho bom, dá pra você fazer bastante treino, dá pra você fazer uma prova, né? Um tênis macio, confortável. Enfim, Zoom Fly 3, né? Sem comentários. Tem a versão dele também, né? De Hakoni Equiden, né? Que é a mesma versão dessa aqui. Então, tem a do Zoom Fly 3, tem a do Pegasus, Pegasus Turbo, tem a nova do Revol Fly nº 2, um novo cabedal, lindo demais esse tênis. Enfim, então, vale muito a pena você conferir aí os reviews aí no canal, os vídeos eu mostrando os tênis e tudo mais, certo? Dúvidas, manda inbox. Hoje, o vídeo foi pra mostrar aqui o Hakoni Equiden version do Vaporfly Next% pra vocês, beleza? E fazer um comparativo de leve aqui, nos detalhes entre o falso e o verdadeiro. Uma grande observação, muitas pessoas me perguntam, ah, vale a pena comprar o falso? Ah, estão vendendo por tal preço de 900 reais, sei lá, de 700 reais, mil reais. É falso? É verdadeiro? Gente, não existe, no Brasil, inclusive, é muito difícil encontrar o Next% verdadeiro. Acaba muito rápido, é muito pouco tênis pra muita demanda, então, é muito difícil encontrar. Não se deixem enganar, tem muito tênis falso por aí. Por enquanto, ainda não tem desta cor tênis falso. Todos que vocês verem dessa cor, sim, são verdadeiros. Isso, eu tô gravando esse vídeo no dia 10 de dezembro de 2019, aqui no Japão. Então, aqui já lançou esse tênis, lançou dia 3 de dezembro, né? Aqui no Japão, 3 de dezembro de 2019. Então, por enquanto, eu chequei vários sites e tudo mais, os sites duvidosos e tal. Não tem nenhum desses aqui falso, né? Então, por enquanto, todos que vocês vendem por aí, vendendo pela internet desses aqui, todos são verdadeiros. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. No próximo final de semana, eu vou fazer uma corrida com ele, uma prova com ele de 21K. E depois eu conto mais ou menos como é que foi, mostro o desgaste do tênis, enfim. Certo? Lembrando que aqui é inverno, temperatura baixíssima. A corrida num terreno, asfalto, óbvio, mas terreno um pouco castigado, assim. Vai ter muita subida e tudo mais. Mas faz parte de cada prova aí, de todas as provas. Vamos lá? Então, é isso. Vaporfly, Next% Hakone Ekiden Version. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais da Hakone Ekiden, conte um pouco mais do que acontece. Porque aqui no Japão, como a corrida é aqui, eles falam mais sobre isso. Então, tem toda uma história, tem toda uma trajetória pra essa corrida. Por isso, até que a Nike faz esse tipo de diversão todos os anos. Não só de corrida, como de vestuário também, da linha Ekiden. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E te vejo vocês no próximo vídeo. Falou!